Marcelo, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Assinar um vinho, a gente sabe que existe a arte de assinar um quadro, a arte de assinar uma escultura, a arte de assinar uma música. Um vinho, de vez em quando, é uma arte, a gente assina ele também? Pois é, até na minha recente palestra do Tocuane Vinho em Cinema, eu comparava os enólogos a diretores de cinema, porque o enólogo toma uma série de decisões em relação ao vinho. Desde que uvas plantar, em que solo plantar, até quando colher, como prensar, que barrigas usar. Então, ele é um autor do vinho, um grande enólogo, realmente faz diferença. E os apaixonados por vinho, muitas vezes, vão comprar o novo vinho do enólogo, como você vai ao cinema para ver o novo filme do seu ácido de letra. Quem assina o vinho, ele tem toda uma preocupação de criar um conjunto de elementos para criar um sabor específico, quer dizer, ele tem uma tremenda responsabilidade com o vinho, né? Você pensa que, hoje em dia, os chefes de cozinha são grandes estrelas, né? Os enólogos também, assim, são... Muitas vezes são mais famosos que as marcas dos vinhos ou que o próprio vinho, entendeu? E você tem grandes nomes aí pelo mundo, muito conhecidos. Posso citar três ou quatro, mas há muitos, né? E são grandes especialistas que sabem como transformar uva em vinho como ninguém e dar o seu toque pessoal, tá? Posso citar grandes nomes aqui, sei lá, o mais famoso, acho que é o Michel Roland, que faz vinhos em 100 países, faz vinho muito em Bordeaux, mas faz no Azerbaijão, na Índia. A gente tem, na Itália, o Riccardo do Cotarella, que faz vinhos em dezenas de vinícolas também, em outros países. Alberto Antonini também faz vinhos em vários países. Aniclô de Lefler, que faleceu há pouco tempo, uma grande referência na Borgonha, e assim por diante, tá? No Brasil também há alguns. Posso citar de cara o Mário Gás, que vai ter a nossa próxima experiência de Chile, com um convidado. Ele é um chileno que veio para o Brasil nos anos 70 para fazer espumantes com a Chandon, depois fundou a sua vinícola no Brasil e é enólogo-chefe da vinícola Casa Silva no Chile, tá? É um grande especialista em carmené, é um grande personagem, grande autor de vinhos. E ele vai estar no Talquine, quer dizer, a gente vai ter o prazer de conversar no Talquine com um desses autores de vinhos, esses senhores dos vinhos. Sim, ele é um convidado especial, vai estar presente. Eu sou um amigo do pessoal dele há muitos anos, eu o convidei, e ele vai estar lá falando dos vinhos que ele faz no Chile, tá? A gente vai ter que gostar dois vinhos dele. Um que é o Sauvignon Blanc Casa Silva Cool Coast, um vinho feito na costa chilena, um vinho branco com grande frescor, banhado pelas águas frias do Pacífico, esse frio dá uma frescura ao vinho. E outro é o Quinta Reneração Tinto, que é um blend de castas tintas chilenas, feitos mais no interior de Colchagua, e que leva aí algumas castas onde o Mário é craque, em especial a Carmener, que é o emblema do Chile, e que o Mário conhece profundamente. É a grande uva dessa região, Colchagua. Para matar minha curiosidade, bem rapidinho, estou com o meu tempo quase esgotado, mas fiquei curioso. Se disputa um autor de vinho, um grande mestre de vinho por vinícolas, ele pode ir de uma para outra e, de repente, levar consigo todos os simpatizantes do que ele produz? Sim, sim. Você tem aí, primeiro, alguns que dão consultoria, fazem vinhos em várias vinícolas e estados e países. São as chamadas de Flying Winemakers, porque eles viajam o mundo fazendo vinho. Outros estão em grandes vinícolas, como o Enalu Chefe, que assina, e tem projeto pessoal paralelo, faz esse vinhozinho de cutique menor, entendeu? Tem muita coisa desse tipo. Marcelo, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Bom feriado. Tem feriado prolongado na segunda também. Muito obrigado por essa conversa com a gente. Obrigado, gente. Bom fim de semana. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo. Aqui eu me despeço do Ricardo, da CBN Vale do Iguaçu. Ricardo, muito obrigado por poder participar aí do seu espaço, da CBN Vale do Iguaçu. Também ao Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Obrigado. Um bom fim de semana aos meus amigos, os âncoras da CBN Vale do Iguaçu e CBN Cascavel. E também aos nossos ouvintes dessa região do oeste do estado e sudoeste do Paraná. 11 horas. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura